A formatura da primeira turma do programa contou com a participação de 300 estudantes do 5º ao 6º ano das escolas públicas municipais de Linhares. Desde o início do ano, os estudantes estão tendo aulas sobre os riscos das drogas, respeito às leis de trânsito e outros conceitos importantes para o convívio em sociedade. Eles receberam uma cartilha com os diversos temas abordados pela equipe pedagógica do projeto. A estudante Luma se emocionou na despedida do programa. Na verdade eu não queria que esse programa acabasse, porque é muito bom e eu vou sentir falta dos professores, de todo mundo que esteve lá com a gente ensinando, porque não sei, é muito bom ter lives com a gente, a gente aprendendo muita coisa. Muito interessante mesmo, porque muita gente na minha sala aprendeu muita coisa, a gente gostou muito dos professores, eles são bem legais. Agora a gente reconhece mais o que é mais perigo, a gente está mais atento. Mas chegou na hora certa, porque tem muitos perigos hoje no mundo, né? Aham, esse mundo não está bom hoje em dia, está muita violência. O programa de resistência e cidadania, ou prece, como é carinhosamente chamado, foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança Pública de Linhares. O objetivo é trabalhar a prevenção e a construção da cidadania. O programa de resistência às drogas e cidadania, ele tem uma importância muito grande, que é um programa de prevenção. Quando você fala em prevenção, o custo é mais barato, você impede ou evita que essas crianças se envolvam com drogas, que aprendam a preservar o patrimônio público, que sejam bons motoristas no futuro. Então o que a gente quer levar para eles é a cidadania, mostrar para eles que eles podem ter uma nova opção de vida, podem ter um caminho diferente, né? Então a gente, na verdade, nós estamos cuidando daquilo que é mais importante deles, que é a vida. Os formandos dessa primeira turma são alunos das escolas Roberto Calmon, do bairro Aviso, e Antônio Fernandes e Caíque, no Interlagos. A ideia da prefeitura é ampliar o número de crianças atendidas pelo programa no ano que vem, para mais de 2 mil estudantes. Há também a intenção de inserir ainda mais as famílias das crianças nesse projeto. Então quando a gente fala um programa de resistência e cidadania, porque eles têm que resistir às más companhias, às más orientações, e seguir seus mestres, seus pais, seguir as boas coisas que acontecem no seu entorno, que muitas vezes lhe fogem do olhar de cada criança. Então não tenho dúvida que para eles é fundamental para uma existência muito melhor com os ensinamentos que receberam.